Música Irmãos e irmãs, Deus os abençoe nesse dia. Que a paz e a alegria de Jesus Cristo estejam em teu coração. Vamos ouvir a Palavra de Deus. Hoje, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, cala-te e sai dele. Então, o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos eles, e eles comentavam entre si. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação Como é bonito, irmãos e irmãs, olhar para Jesus e ver que, de fato, ele passa por esse mundo fazendo o bem. Jesus é reconhecido como aquele que ensina com autoridade. E o ensinamento de Jesus é palavra que se torna ação. É gesto, é realização do reino de Deus, que inclusive liberta das forças do mal, das forças do inimigo de Deus. Jesus reconstitui a dignidade daquele homem que estava apoderado pelo mal e o introduz na alegria, na paz, na graça, da vida nova no reino de Deus. Irmãos e irmãs, a nossa comunhão com Jesus, palavra de Deus, nos ajuda a termos força e autoridade também diante do mal. Nós que somos cristãos, na comunhão com Jesus, sustentado na sua palavra, temos autoridade sobre todo tipo de mal. Inclusive, para que as nossas palavras sejam para o progresso do bem. Falar bem, aquilo que vem de Deus e aquilo que faz bem para o coração e a vida deste nosso irmão que nos ouve. Deus abençoe a você e Nossa Senhora, que a Mãe de Deus, a Mãe desse Verbo Encarnado, nos ajude a ter um coração que escuta e medita a palavra de Deus. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E salve Maria Imaculada.